4411 é doutor Max 4411 é o nosso deputado estadual Doutor Anac nós estamos com você No dia 2 de outubro nós vamos lhe eleger Todo mundo aí Eu acredito, eu acredito no trabalho do doutor Eu acredito, doutor Anax é com ele que eu vou Eu acredito, eu acredito no trabalho do doutor Eu acredito, 44, 101 que eu vou Doutor Anax, por onde passa vai levando um pouco Vai levando um pouco, vai levando um pouco Vai levando um pouco Doutor Anax, por onde passa arrasta, 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 arrasta a multidão Doutor Anax, por onde passa arrasta, 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 arrasta a multidão 44, 111 é doutor Anax, é com ele que eu vou O doutor Taon, o doutor Taon, o doutor Taon, online pra nos atender O doutor Taon, o doutor Taon, o doutor Taon, 4411 Eu acredito, eu acredito, eu acredito no trabalho do doutor Eu acredito, eu acredito, 4411 que eu vou O doutor Taon, o doutor Taon, o doutor Taon, online pra nos atender E o doutor tá um, doutor tá um, doutor tá um 4411, 4411 Pra meu cabo estadual, é doutor Anax